Oi minha gente, começando mais um vlog por aqui. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia que? É o dia da alegria, é o dia que a gente acorda, né? Com aquele fôlego de nossa. Graças a Deus acabou mais uma semana, não é mesmo? Gente do céu. E que semana trabalhei muito, muito mesmo. Apesar que hoje não é uma sexta-feira muito alegre pra mim não, porque no caso, na minha cidade, tá tendo show, vai ter, tá tendo não, hoje à noite vai ter show da Marília Mendonça. E eu moro praticamente no meu condomínio, tem um mato, do outro lado do mato é o recinto de exposição da minha cidade, gente. Gente, eu vou escutar o show inteirinho aqui da minha casa, mas eu não queria escutar da minha casa, eu queria sentar assim na frente dela e ficar só escutando a Marília Mendonça cantar pra mim, gente. Pelo amor de Deus, que eu faço um karaokê particular todos os dias aqui com as músicas daquela mulher que eu sou viciada, alguém me ajuda? E eu não vou no show, minha gente, fazer o quê, né? Coisas da vida. Então vamos superar, vamos pra próxima, porque o quê? Eu passei no mercado pra me consolar. Ontem à tarde eu passei na casa da minha mãe e lá perto da casa dela tem, o que quer dizer? Perto da minha casa também, né? Porque a gente mora muito perto uma da outra. Tem um senhor que tem um caminhão lá e ele vende essas frutas mais... Não sei, mas essas frutas mais que meu pai geralmente compra na casa dele. Aí eu peguei uma melancia, ela não é muito grande, ó, por isso que ela coube dentro da sacola, tá vendo, gente? Imagina pra trazer isso aqui de moto. Pus dentro do baúzinho da minha bis, mas eu trouxe. Tava 5 reais, eu chorei e ele fez por 4. Até porque não é uma melancia muito grande, mas eu espero que ela esteja docinha. Geralmente eu tenho sorte nas minhas melancias, ela sempre vem docinha. Aí comprei também um balde dessa pocã aqui, que tava 5 reais o balde, aí eu peguei umas lá. Elas já tão, assim, bem maduras, então ou eu vou usar pra fazer suco ou eu vou levar algumas lá pro meu trabalho. Mas como é final de semana e o Billy vai tá aqui, ele gosta muito, então a gente acaba que come essas daqui. E também peguei abacaxi. O abacaxi, ó, é um abacaxizinho de um tamanho bom. Geralmente eu peço pra tirar as coroas, né, pra ficar mais fácil de trazer. E era 5 por 10 reais, mas ele me deu mais um, então saiu 6 por 10 reais. E isso aqui eu comprei ontem. Eu tava vindo embora pra casa e eu lembrei que meu papel higiênico tava acabando e eu não comprei na compra do mês do mercado. Então eu parei lá no mercado, aí eu peguei esse paloma aqui, ele tava 2,99 e vem 8 rolos. Aí eu não resisti, né, gente, porque eu tava no mercado e pensei, ah, tô triste, né, hoje tem show da Marília Mendonça, então eu vou pegar umas coisinhas por aqui. Foi esse mercado aqui, Porecatu. Antigamente tinha uma loja ou duas só, acho que, do Porecatu aqui em Rio Preto. Aí eles compraram a Registome Leve, então agora tem Porecatu pra tudo quanto é lado da cidade. E o preço daquele mercado é muito bom. Mas eu não faço compra de mês lá, não. Eu prefiro comprar no Mofato, porque é um mercado maior, não é muito lotado. Ó, comprei esse Piracanjuba aqui, que bate chantilly, que é pra fazer aquela sobremesa de morango, com suspiro que eu falei pra vocês, que eu tô simplesmente salivando de vontade. Então eu comprei esse da Piracanjuba, que tava 2,99 e esse aqui da Chantimix, que tava 3,98. Eu aproveitei esse pacotinho de ervilha fresca, que é aquela mais verdinha, sabe? Da Seara tava 2,99, um dos precinhos mais baratos que eu já vi no mercado dessa ervilha aqui. Peguei uma bandejinha de morango também, né, que já que eu tinha comprado suspiro chantilly, que no caso a lombriga que eu fiquei é de um doce de suspiro, morango e chantilly, que eu vi lá no canal da Jéssica Bimbate, minha amiga aqui do YouTube. Aí eu peguei duas caixinhas dessa uva, que estavam na promoção também. Eu já peguei promoção dessa uva lá no Mufato, não sei se era dessa marca aqui, eu não lembro. Mas eu até mostrei pra vocês. Comprei duas caixinhas de uva e uma de kiwida, outra vez que eu comprei no Mufato. Mas tinha lá no Porecatu essa daqui hoje, por 3,99 ou 3,49. Era alguma coisa assim, mas não passava de 4 reais. Aí eu aproveitei e peguei duas, porque ela é dessa sem semente, sabe? Então é super gostosinha, é prática de comer. Aí foi isso de cumilança e esse aqui que não é de cumilança, mas é utilidade numa casa. Eu comprei hoje. Eu tive que dar um pulo no calçadão, porque minha mãe me deu uma roupa de ginástica. Faz tempo que eu tô querendo comprar, porque as minhas roupas de fazer exercício estão bem feinhas. Aí ela tinha me dado um conjunto, é esse aqui, ó. Na verdade era todo cinzo que ela me deu. Aí ele desfiou, eu tive que ir lá trocar. Tipo, na hora que eu fui experimentar, teve uma linha que tava desfiando, assim. Aí eu fui lá trocar. Gente, se eu mostrar pra vocês quanto que tá, vocês não vão acreditar. Deixa eu tentar focar aqui, peraí. R$36,00, gente. Crispar, que é uma loja chinesa aqui de Rio Preto, que eles simplesmente tomaram o calçadão. E aí vem o top, assim, ó. Depois eu vou ver se o dia que eu tiver com ele no corpo, eu mostro pra vocês o top e a calça. Os dois R$36,00. E eu falo que tá muito barato e é, tipo, muito bom, gente. É de um tecido que não é ruimzinho, não. E ele é daqueles que não tem costura, sabe? Nos vincos. Só tem a costura aqui desse elástico. Então é super confortável e a legging vai até na canela, ó. Ela é bem longa, assim, não é dessas que terminam na panturrilha. E eu falo que é barato porque tem tempo que eu tô procurando roupa de ginástica, assim, que seja o conjunto, sabe? Short e a blusinha e o top. O short e o top ou a calça e a blusinha, enfim. Faz tempo que eu tô procurando e eu nunca tinha visto por esse preço. E lá na Crispar, eles têm colocado um bom espaço, assim, nas lojas. Porque antigamente eles só vendiam trem, sabe? Trem da China, tipo, maquiagem, coisinha, brinco, bijuteria, itens eletrônicos. Então agora eles tão vendendo um monte de roupa. Tem blusinha, tem modinha, tem um monte de coisa. E aí tinha roupa de ginástica. Inclusive, eu acho que eu comprei um biquíni no final do ano passado. Eu até mostrei pra vocês. Paguei 30 reais no biquíni. Maravilhoso. Vou usar por muito tempo ainda aquele biquíni. Na verdade, quando essa roupa aqui fizer, é feito, né, querida? E aí, gente, eu peguei um carregador desse aqui, ó. Eu uso esse aqui pro meu celular. Olha só também. Foi muito baratinho. Foca aí, filha. Sete conto, gente. Vem esse negocinho de pôr no carro, ó. Aí vem a caixinha também. Três tipos de cabos diferentes. Aproveitei que eu tava no centro e comprei uma lembrancinha pra uma amiga minha, que vai fazer aniversário esse final de semana. Inclusive, ela sempre tá aqui assistindo meus vídeos. Um beijo pra você lá, Sira Sua Linda. E aqui tem um presentinho, tipo, de leguinho, sabe? Mini Lego. Muito legal. Que eu também comprei lá na Crisport pro meu cunhadinho. Gente, hoje já é sábado de manhã. Agora são 8h40. E ontem, na sexta-feira, a gente tinha um aniversário pra ir, eu e o Billy. Então, foi uma loucura. Eu tive que terminar de fazer umas coisinhas aqui em casa, correndo. Aí, meia minha, minha vizinha, subiu aqui pra passar esmalte na unha dela. Aí, eu me arrumei voando. Aí, a gente foi. Chegou tarde, assim. Então, eu já cheguei, deitei e dormi. Aí, eu tenho umas coisinhas pra fazer aqui em casa. Mas, antes, sábado de manhã é sagrado, né, gente? Vou olhar o vídeo da minha musa inspiradora, Gisele Martins, que vocês sabem. E, gente, cada vídeo dela, meu Deus, eu fico... Eu fico doida demais. Então, se você ainda não conhece o canal dela, eu vou deixar aqui na descrição. É muito mais do que uma dona de casa. A descrição é onde tem de um ano, de tanto que eu falo dela. Mas, sábado, ela tem vídeos no canal dela vários dias da semana. E, como no sábado eu tô em casa, a primeira coisa que eu faço, a senhora que eu acordo, eu já venho, deito aqui no sofazinho, liga o vídeo dela e comece o dia muito mais inspirado. Esse aqui é o que eu tô vendo hoje, ó. Madruguei no mercado, rotina diária, gordura no fígado. Ela fala bastante sobre os alimentos que ela comprou, aveia, sobre alimentos com gordura pra quem tem... Pra quem tem gordura no fígado, pra quem tem... Pra quem tá acima do peso, essas coisas. Enfim, gente, muito bom. Entrem lá pra conhecer, se você ainda não conhece. Gente, eu tô muito emocionada. Eu não gravei, porque... É a primeira vez que eu tô fazendo, então, gente, né? Primeiro, vê se vai dar certo. Mas eu fiz o meu primeiro budget! E ele ficou muito lindo! Eu só tô triste por quê? Porque eu fiz achando que ficava pronto e não sabia que precisava tanto tempo de geladeira. Mas ele acabou de sair do forno, acabei de desenformar. Porque eu fiz pra levar pra casa da minha mãe, né? Porque hoje é sábado e geralmente sábado é o almoço lá. E ele ficou lindo, já até comi um pedaço, quente mesmo. Porque eu não podia aguentar, olha só. Olha que coisa mais linda! Tinha aqui um pedacinho e ele comi. Ele não ficou tão, tão bonito, porque eu fiz muito desesperada. E eu nem achei que ia dar certo, gente. Sério. Mas deu. Depois eu coloco aqui no box de informação a receita que eu copiei. Ó, até suou a lente da câmera. De tão quente que ele ainda tá. Minha gente, hoje é domingo, são sete horas. E eu tô assim, com a carinha amassadinha, que eu tava cochilando aqui no sofá. Foi o final de semana cheio de coisa. Depois eu não fiz tudo o que eu precisava fazer, mas fiz muita coisa além do que eu esperava fazer. Tive aniversário, eu fui ver minha amiga, enfim. Muita coisa aconteceu e agora eu tenho que dar uma geralzinha aqui em casa. Na verdade é assim, final de semana eu tenho que ficar mais light, sabe? Eu já até comentei com vocês. Mas chega uma hora que começa a ficar tudo bagunçado de novo, que você fica... Não, eu vou dar uma catadinha só pra não ficar crítico, sabe? Então eu tenho lixo ali pra separar, pra poder descer. É, só vou dar uma passadinha de pano na casa só pra, né? Dar uma tiradinha de pó, porque essa época do ano venta muito. E fazer alguma coisinha pra jantar. O Billy não tá aqui, ele foi assistir o jogo com um amigo dele de final de semana. Geralmente ele fica aqui, então eu vou dar uma geral aqui. Só não vou arrumar esse sofá aqui, porque eu vivo nele de final de semana. E na verdade, gente, eu tô morrendo de preguiça. Mas não tô podendo me dar o luxo, porque depois... Ai, sabe? Começar a semana com a casa fora de ordem, não dá. Gente, final de semana que o Billy tá aqui, tipo, hoje é domingo e ele não vai vir pra cá, hoje mais não. E a gente sempre compra alguma coisa pra comer, ou faz alguma coisa. E ele não vai vir, e eu tô com muita preguiça de fazer alguma coisa só pra mim. Eu não tenho muito disso não, eu gosto de ir pra cozinhar e cozinhar só pra mim, fazer as coisas. Muita gente comenta aqui e não sabe como eu tenho ânimo, mas eu gosto. Só que hoje é domingo, eu tô acabada assim, ó, cansada. Eu tô tendenciosamente tendendo a pedir uma pizza. Sério. Sério, acabei de lavar a louça, ó, tem louça lá limpinha. Pra que eu vou sujar a pia, tipo... Não, vou pedir uma pizza. Agora já não tem mais volta, eu já pedi a pizza e é pra mim sozinha. É pra mim sozinha, logicamente que eu não vou comer uma pizza inteira. Embora tenha capacidade pra isso. Mas não vou comer inteira não, gente. Então agora eu vou esperar chegar, enquanto eu espero chegar, porque vai demorar mais ou menos uma hora, eu vou terminar de fazer umas coisinhas aqui. picar umas frutas, congelar aqueles abacaxis que eu comprei, melancia, enfim. Então já vou aproveitar e fazer isso agora. Já piquei os abacaxis, coloquei em saquinhos e eu gosto de guardar assim. Tipo, na hora de eu usar é só eu cortar, assim, os saquinhos. E aí em pedacinhos menores, assim, ó, eu só vou soltando os pedaços congelados mesmo. Coloco no liquidificador com água pra fazer suco. E aí o próprio abacaxi já gela o suco e a hora que bate ele fica bonzinho pra beber. Também já piquei os pedacinhos de melancia pra colocar na geladeira e aí facilita pra comer ou fazer suco. E temos pizza. Ai, gente, nossa, essa pizza aqui é uma ofensa, sério. Eu não sou a maior fã de pizza de frango com catupiry, mas essa daqui da Art Pizza, pra quem é daqui de Rio Preto, de domingo, a pizza da promoção é essa de frango com catupiry. Gente, essa pizza é uma ofensa de tão boa demais. Gente, não que ficar com meu namorado não seja bom, é lógico, né, gente? Sempre que a parte do ajeitinha a gente ama. Mas, assim, quando a gente tem esses momentos, quando eu tenho esses momentos, assim, que eu compro alguma comidinha pra mim, que aí eu fico ali só assistindo meu seriadinho, né? É uma das delícias de morar sozinha. Eu amo colocar azeite na pizza, lógico. Amo comer pizza com ketchup. Mas, assim, bem pouquinho, sabe, só pra dar uma coisadinha e pimenta, né, gente? Já estou de barriguinha cheia, agora eu vou assistir meu Grave Anatomy e encerrar esse vlog por aqui. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve. Agora eu quero chegar nos 25 mil inscritos, então me ajuda, por favor. Também deixa seu like, que me ajuda muito na divulgação dos vídeos aqui do canal. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.